Saímos de Fortaleza em voo direto com destino a Miami para embarcarmos em mais um cruzeiro e eu vou compartilhar tudo com vocês. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é muito legal, é muito alegre, é algo que eu queria muito. Não sei se vocês estão me escutando. A gente vai fazer o quê? O quê? Um cruzeiro novamente. Dessa vez a gente vai embarcar com a MSC. Esse nosso navio é o MSC Seascape. E a gente está aqui na parte para deixar as malas. É assim mesmo, a gente entrega a nossa mala aqui. Mas dá tudo certo quando a gente chegar lá. Nossa mala está lá no quarto, eu vou filmar para vocês. A gente veio para o terminal C para fazer nosso check-in. E é isso, vamos embarcar comigo nessa viagem? É que ele anota o número da cabine e aí a mala fica aqui. O Seascape é super novo. Recentemente inaugurado, conto com 19 andares de arquitetura luxuosa e um design super moderno. Essas imagens são do nosso primeiro contato e de cara ficamos impactados. Mas antes de mostrar mais do navio, vamos de tour pela cabine. Nós escolhemos a cabine externa sem varanda. Compramos diretamente no site da MSC. Nesse momento as nossas malas ainda não tinham chegado, mas a gente já podia ter acesso ao quarto. E essa é a nossa cabine. A gente escolheu uma cabine externa, porém não tem varanda. Só aquela bolinha ali. Eu considero o espaço do quarto maravilhoso. Ele é bem espaçoso. Tem uma cama aqui com cabeceira. Um guarda-roupa. Pra gente poder guardar as coisas e ter mais espaço, né? Deixar a mala fechadinha. Aqui tem um espelho grande. Acho que esse espelho deveria ser ali. Mas tudo bem. E aqui temos esse rapaz que eu paguei o cruzeiro. E ele veio pra mim. E aqui a gente fez umas compras, sabe? Antes de embarcar no cruzeiro pelo nosso aplicativo. E eles já deixaram tudo aqui. E aqui tem esse sofá. Uma penteadeira. Pra uma pessoa que ama maquiagem. Com muito espaço. E olha só. A vista. Aqui é o banheiro. A se que entra, né? Aqui na porta, ó. A gente tem um banheiro. Ele é pequeno. Mas nada que incomode, né gente? Tem aqui o chuveirinho. E ele é bem bonito. Toalha. Nesse navio nós não compramos pacote de bebidas. Optamos somente por comprar algumas garrafas de vinho. E essa é uma dica pra quem quer economizar. Compre tudo antes de embarcar. Seja pacote de bebidas ou internet. Sai mais barato. E antes de aproveitar o navio, uma pausa pra assistir o vídeo de medidas de segurança. Esse é o restaurante que a gente vem comer como se fosse o buffet, né? Tem um restaurante que a gente marca o horário. Mas aí tem esse daqui que é como se fosse o buffet. Como se fosse não. É o buffet que a gente toma café, almoça, lancha, enfim. Aqui, ó. Tem várias estações. Ali é pizza. Aqui é massa. Aqui é salada. Eles ainda estão abrindo porque tava passando as medidas de segurança, né? E aí, tava tudo fechado. Aqui são algumas opções de bebidas que estão no ar, inclusive. E eu compartilhei também um pouco do buffet do almoço desse primeiro dia. E eu só devo elogios a esse buffet. Sempre tinha muita variedade. A maioria das vezes tudo que eu comi tava delicioso. Tirando alguma dessas sobremesas que não tinham muito gosto. No geral, era tudo muito bom. E tinha opções para todos os gostos. Depois de comer e passear um pouco, fomos para a parte da piscina. Para ver o navio saindo do porto. O navio partia às sete horas. Mas a partir de meio dia, já tem gente embarcando pra aproveitar tudo. E essa é mais uma dica. Se você for chegar cedo, prepara uma malinha de mão com tudo que vai precisar. A mala demora um pouco pra chegar no quarto. E essa sou eu prontinha pra aproveitar a primeira noite do navio. E vai mais uma dica. O horário da reserva do nosso jantar era nove e meia. E pra gente, esse foi o melhor horário que poderíamos ter escolhido. Bora lá mostrar as escolhas pra vocês. Esse era o restaurante do nosso jantar. Já está incluso no nosso pacote. Sempre vai ser o mesmo restaurante. O mesmo horário e a mesma mesa. E sim, provavelmente você sentará com desconhecidos. Sua experiência, pelo menos, eles nos colocaram com brasileiros. O que facilitou a comunicação e acabamos virando amigos. E de prato principal. Eu pedi lasanha. Ele pediu lasanha. Porque é porque a gente gosta das mesmas coisas. Ó, gente. A gente tá com o vinho aqui, mas a gente pagou recebidamente. Lá, quando você fez o cruzeiro, no aplicativo, você consegue comprar algumas coisas. E aí a gente comprou algumas garrafas que saiu bem mais barato do que eu comprar agora. Então, fica aí adinho pra gente descer com a nossa garrafa. Tá aqui tomando de boa. E saiu mais barato do que se a gente estivesse comprando agora. E sobremesa, então, que a gente disse que... Eu pedi alguma coisa de pistache. Jantamos. E agora... Estamos escutando uma musiquinha. E tomando um vinho. A gente atracou agora. Agora não, né? A gente levantou agora. Só que a gente vai treinar primeiro. Na ilha de Ocean Cake. A ilha da Royal Caribbean. E olha só. A gente passa pra ir no restaurante. Uma ilhazinha perdida. Com água maravilhosa. E essa aqui, ó. É a ilha de cima. Bem aqui tem um farol no cantinho. E olha só. Que lindo. O mapa é feito. Mas antes de aproveitar a ilha, nós fomos treinar. E mais uma vez ficamos empaquetados. A academia é super ampla, muito completa. Tudo muito moderno, como tudo no navio. Treinados. Agora a gente vai fazer o quê? Comer, né? Essa é a ilha de Ocean Cake. Que é a ilha da MSC. Tem um farol ali. Olha essa água. Tô mostrando pra vocês aqui de cima. A gente veio tomar café da manhã. Aqui é a Jungle Pool. Que é uma área de fome. E o safari, nem sei. Floresta. E aí, deixa eu aproveitar também. Que tem... Que a maioria das pessoas desceram. Né? Pra aproveitar. E olha. A piscina. Essa é uma das áreas de lazer que tem no navio. Nela vocês encontram duas jacuzzis e uma piscina. Mas já adianto que esse espaço é bem concorrido. Principalmente nos dias de navegação. Então se você quiser um espaço aí, acorde cedo. E aí já fica uma dica. Se você quiser aproveitar essas áreas de lazer do navio tranquilo. Que é aproveitar que o pessoal desceu, né? Pra aproveitar a parada. E aí fica tudo um pouco mais tranquilo por aqui. E claramente a gente vê que aqui é a minha ala. Dando esse mal-fim. Uau. Poxa. Brinquei com vocês mostrando a ala de crianças. Mas como todas as refeições, o café da manhã não fica para trás. Tem muitas opções. Mostrei só um pouco do que tinha aí pra vocês. Acabamos de descer aqui na nossa primeira parada. A gente sai e entra, ó. Com um cartãozinho. E tá aqui o nosso navio. Agora a gente vai andar aí pra conhecer essa ilha. A calma e o coração postaram vídeos para mostrar as paradas. Mas o que eu posso adiantar é que essa é uma das praias mais lindas que eu já vi. Lembra que eu mostrei o farol lá de cima pra vocês? Olha essa caia. Que sangue que vai ficar. Aproveitamos bastante a ilha e depois retornamos ao navio para almoçar. Quanto mais o tempo passava, mais o mar ficava bonito. Saímos do almoço e fomos passear mais um pouco pelo navio. Encontramos esse espaço de jogos que é pago por fora. Mas mais uma vez ficamos impactados com toda a estrutura. E por falar em estrutura, olha só esse espaço de parque aquático. Tem toboágua para todas as idades. E é um espaço para a família toda se divertir. E esse é o espaço da Marina Pool. Acredito que esse seja o espaço de piscina principal. E é também o local onde acontecem algumas festinhas. Agora a gente está aqui, ó. Aproveitando um pouquinho mais a água. Aquela suporta. A água quentinha. É uma delícia. A gente está aqui jantando. E aí, gente, a minha decepção, assim, né? Sou formiga. E as sobremesas não são essas coisas todas. Não tem gosto, sabe? Parece aquelas coisas que são bonitas de padaria e não tem gosto. Bem isso. Então, fica aí um pouco a desejar. Porque depois que a gente come, principalmente quem é formiga, quer uma coisinha mais boa, né? E aí, a nota não é 10. Não sei nem se 8. E depois de toda a comilança, fomos explorar mais um pouco do navio. Tudo tão grandioso que até no último dia a gente ainda estava achando coisa. Tem sorveteria diferenciada, tem restaurantes temáticos, tem joalheria e quiosques com produtos diversos. Tem Dutch Free. E no caso desse navio que a gente estava, o último dia não foi aquele de promoção. Eles tinham dias específicos para cada coisa. E todos os dias, o dia todo, tem uma programação diferenciada. Essa aí que eu mostrei para vocês era o duelo de pianos. E no navio também tem spa, barbearia e tem até salão de beleza. Claro que tudo isso com custo adicional. E agora vamos conhecer o cassino. Posso confessar que eu achei ele pequeno se comparado a de outros navios. Mas acredito que já supra para quem gosta desse entretenimento. Depois de todas as andanças, fomos curtir a festa tropical. As festas são super divertidas e o pessoal entra no embalo. E aí, meu povo, mais um dia de navegação. Hoje, literalmente, é só navegação. A gente não tem parada, né? É o segundo dia efetivo do cruzeiro. Desde quando a gente saiu. E hoje a gente não tem parada. Começamos o dia aqui, na academia. E essa academia, gente, é enorme, super completa. O ruim dos dias de navegação, que não tem parada, é que fica todo mundo no cruzeiro, né? Todo mundo concentrado. Então aí as coisas ficam mais concorridas e mais lotadas. E é isso. Vamos aproveitar o dia hoje aqui e eu vou compartilhar com vocês. Como eu falei para vocês, nos dias de navegação os espaços ficam bem concorridos. Mas a gente achou aí essa jacuzzi só para a gente. Hora do almoço. E além de toda a comida do buffet, todos os dias tinha uma comida temática. Depois do almoço, fomos aproveitar o pôr do sol tomando um belo champanhe. A noite foi o dia de jantar de gala. Olha aí, eu toda patrícioca para vocês. Como eu já falei para vocês, nesse restaurante do nosso jantar, a gente pode pedir quantas vezes quiser. E nossa, até salivei agora só de lembrar do tanto que esse jantar estava bom. Depois do jantar, a gente foi aproveitar a noite em mais um dos espaços do navio. Vamos para o Le Cabaré. O espaço lembra uma boate. Estava rolando um jogo de competição. E aí, pessoal? Chegamos na nossa segunda parada. Outrorios, Jamaica. E só de ver aqui da janelinha, já dá para ver como é bonito. Não sei se vai superar a nossa primeira parada, mas espero que seja tão bonito quanto. Animada para o Tourios? Bola. Parece que não, hein? A gente comprou tudo antecipadamente. No próprio site da MSC, a gente chegou. Já está aqui os nossos tickets. Mas vocês podem estar comprando avulso também, quando desce no porto. É porque a gente não quis arriscar. E todos os dias a gente recebe um flanelógrafo. Esse panfleto aqui com a programação do dia, o que é que vai acontecer. Tem os horários. Tudo bonitinho. Mas também tem no próprio aplicativo que você instala no celular do MSC, né? Do navio. A gente já fez o da Royal Caribe. E também fica o aplicativo com a programação. E aí você consegue ver o que é que vai ter. Se tem algum vestimento especial. Ontem foi noite de gala. Então a gente se vestiu mais arrumado. E aí teve a festa tropical. Tinha muita gente de roupinha floral. Tem navios que tem o white party. E aí todo mundo se veste de branco. Enfim. Mas você consegue ver na programação direitinho o que vai ter naquele dia. Para poder se programar. E partiu conhecer a segunda parada. Lembrando que terá vlogs de todas as paradas. Como eu disse para vocês, a gente reservou um passeio antes. Mas isso não é obrigatório. Você pode descer do navio e fazer o seu próprio roteiro. Fui falar que estava ruim de doce, ó. Agora, sobrite. Look. Eita. Hoje a gente vai aproveitar o teatro. Que a gente ainda não viu nenhuma vez. E aí a gente decidiu vir hoje. Aquele papel que a gente recebe. Tem os horários. E o espetáculo que vai acontecer. E mais uma vez. Se vocês não ficam chocados com essa estrutura. Nós ficamos. Bom dia. Bem cedo hoje. São seis horas da manhã aqui. O sol está até nascendo. Estamos indo ao nosso dia grande destino. Jordittown. Ilhas Caimã. O sol está nascendo. E o restaurante está super tranquilo. Essa batata, gente, é muito deliciosa. Eu amo. E eu aprendi a gostar dessa panqueca com o melzinho. Que não é um mel, tem um gosto diferente. É um xarope. E é uma delícia. E é isso. O sol está querendo nascer. Estamos prontos para ir agora para o passeio Ilhas Caimã. Tudo, eu acho que eu já falei aqui, né? Mas tudo a gente comprou de forma antecipada no próprio site da MSC. Se tiver algum quiosque ali por baixo, eu mostro para vocês. Se tiver a opção de comprar na hora, né? Com certeza deve ter. Tem para comprar na hora aqui no navio. Mas sai mais caro. E deve ter para comprar assim quando você desce. Hoje, o nosso porto, a gente tem que pegar um barco. Para descer lá no porto. Porque eu acho que é distante. O navio não fica atracado como nas outras ilhas. Que a gente já desce a pé. E se a gente está pegando um transporte para poder ir para a cidade. E a nossa terceira parada foi nas Ilhas Caimã. O que eu posso adiantar desse destino é que com certeza eu quero voltar lá. Tivemos pouco tempo e só conseguimos fazer um passeio. Que valeu super a pena. Mas queria muito ter conhecido as outras praias. Esse destino ficou com gostinho de quero mais. A gente chegou aqui do passeio. E estamos indo conhecer um pouquinho aqui as redondezas. A gente não tem muito tempo. Mas dá para aproveitar uma meia horinha. 40 minutos. E a programação da noite foi o White Party. E hoje é dia de quê? White Party. White Party. Estamos no sexto dia de cruzeiro. Já treinei. Já fomos treinar hoje. Já tomamos café da manhã. E chegamos em Cozumel, no México. E aí a gente comprou um passeio pra ir pra One Praia hoje. Só pra aproveitar o dia. E a gente tem que estar 11h45 no PIE. Então agora são umas 9h45. Tem um tempinho aí pra gente se ajeitar. Com calma. E vou compartilhar tudo com vocês. E aqui mais uma vez. A gente comprou o passeio de forma antecipada. A gente vai pra uma praia. Estamos esperando dar o nosso horário de passeio. É ali, ó. O navio. E, gente, chocada. Olha isso. E tem esse táxi aqui. Do porto. Lá pro navio. Pra você não andar o PIE, gente. Eles só querem um chip mesmo. Não tem um valor fixo. Só pra não andar isso aqui, ó. Já vamos nós. Já mais um dia de teatro. Bom dia. Estamos no nosso último dia de navegação. Que pena. Estamos voltando pra Miami. E aí hoje é o dia inteiro só no navio. Já estou aqui prontinha para irmos para a academia. Estamos treinando todos os dias. Porque o que a gente come também, né, meu povo? Tem que ter o equilíbrio. E aí hoje vamos aproveitar o dia. O que a gente fizer por aqui. Vou compartilhando. Ontem a gente descobriu lugares novos. Quase no último dia de navegação. A gente ainda está descobrindo coisa. Porque é grande demais. O aplicativo da MSC que tem no celular. Tem um mapa do navio. Você consegue pesquisar. E tal. O que você quer ver. Mas acabou que a gente nem fez isso. Foi conhecendo assim mesmo. Mas aí a gente foi vendo lugares. E procurando esses lugares. E aí eu busquei no aplicativo. E a gente conseguiu achar. E hoje eu vou mostrar para vocês. Começamos. Mais um dia. Estamos indo para a piscina que a gente ainda não foi. Que a gente descobriu. E ali, ó. Pessoal, tudo doido. O último dia de navio. As coisas de promoção. Atrás de compras. E eu ganhei presentinho. Também não foi? E olha só. Tem a tela de Adair Swarovski aqui. E é mais barato que no Brasil. Tem um colar que eu perguntei a moça o valor. Lá no Brasil ele era R$ 1.600. Eu acho. Aqui estava saindo R$ 800. E alguma coisa. E não tem taxa no navio. E aqui é mais um lugar que a gente descobriu. É uma pontezinha transparente. E aí tem a vista para o mar. A próxima ponte tem uma ala somente para adultos. Onde tem essa piscina e onde apreciamos o nosso último pôr do sol. O chinho também tem essa jacuzzi. E passamos praticamente todo o nosso dia nesse ambiente. No início da noite eles deixaram umas tags de malas. Preenche com algumas informações e deixe aí no corredor. Mas caso você não queira você fica responsável por suas malas. E isso acontece na noite anterior do desembarque. E a gente só pega a mala no porto. Bom dia. Indo para o nosso último café da manhã. Chegamos em Miami. Estamos aqui ainda no navio. Esperando o nosso horário. Como eu mostrei para vocês. Eles já levaram as nossas malas ontem à noite. E aí tem uma ordemzinha para a gente ir saindo do navio. Nosso horário é de 8h50. Agora umas 7h15 eu acho. Porque 7h a gente tem que deixar a cabine. E aí a gente está aqui. Esperando o nosso horário. E é isso gente. Acabou. Desembarcamos. Agora vamos pegar nossas malas. E é assim que elas ficam. Do mesmo jeito que é estranho a chegada. É estranho a saída. Mas deu tudo certo. E esses foram um pouco dos nossos dias a bordo do Seascape. Valeu demais a experiência. Ficamos apaixonados pela estrutura. E pelo serviço impecável. Com certeza recomendamos a todos. E repetiríamos a dose.